Olá, sejam bem-vindos novamente ao Gopério. Como prometido, nesse vídeo será, eu acredito que seja, a estrela de todos os vídeos que a gente fez durante todo esse tempo. Nós vamos discutir o que foi prometido, que é como tratar a doença periodontal crônica. Talvez esse vídeo se estenda um pouco, mas ele vai conter muita informação e vai desmistificar muito o que eu acho que é generalizado, às vezes, entre os clínicos, de que a periodontia em si, de tratamento de periodontite, ela é muito subjetiva. Esses são protocolos internacionais, adotados e adaptados por mim, e também farão os comentários o nosso professor associado aqui no Instituto, o Dr. Henrique Valenga. Novamente, bem-vindo ao Gopério. Então, estou aqui, eu e o Henrique. Fala, Ricardo. É, dois periodontistas, um mais idoso e o jovem da periodontia. O Henrique faz parte do corpo clínico aqui do Instituto, e a gente prometeu de fazer um vídeo bem bacana, sim, vai ser um vídeo longo, eu acho, mas vai desmistificar muito sobre o que se fala sobre a doença periodontal. Porque eu não sei qual a opinião do Henrique, mas que eu acho que tem muito miticismo de que se extrai dente e que não tem resolutiva e que a gente não tem dados. Basicamente, a gente vai passar por isso, tá? E vai ser bem descontraído, vocês podem deixar aí as perguntas durante a apresentação aí, eu e o Henrique, a gente responde. E eu achei pertinente, o Henrique concordou de eu pegar um caso muito bem documentado. Quando eu fiz meu board de periodontia nos Estados Unidos, eu tive que, a gente tinha que fotografar vários casos, do caso completo, até alguns anos depois de a gente tratar toda a fase. Então, eu coloquei esse slide, que na verdade são slides escaneados, não são fotos modernas. Porque é um caso muito bem documentado, muito fotografado, e eu acho que isso vai ser positivo para vocês. Tudo bem? Vamos lá. Vou deixar fazer a coisa funcionar. Então, assim, Henrique, chega o paciente dessa maneira, né? Talvez muitos pensem já em fazer, já pensar em extrações, já ver a situação. E realmente, sim, o paciente, o que eu acho, existem várias nomenclaturas, né? Nomenclatura de... Classificações. Tem a doença periodontal, agora é periodontite, mas doença periodontal. O paciente tem algum problema periodontal. Mostrar como que a gente faz para diagnosticar, né? Sim. E, por exemplo, começar com que radiografia? Perfeito. Qual que você acha, assim, que... Assim, esse vídeo, né, Henrique, é feito para clínicos, não é feito para os especialistas. Eles já sabem isso, né? Mas qual radiografia que você gostaria de usar? Ou que você acha que as pessoas mais pecam em utilizar e que não serve para a periodontia? É, geralmente a gente observa, muito costumeiramente, os dentistas optam sempre por fazer a panorâmica, né? Eu concordo. Começam com panorâmica sempre. Mas para a periodontia, realmente a gente vai usar mais as periapicais, bite wings verticais, horizontais, dos dois lados, né? As periapicais, de um modo geral, são mais informativas para o tratamento periodontal do que a panorâmica. E até engraçado, a tomografia, na minha opinião, é que ela não serve para nada, né, para relacionar ao pé periodontal. É, nesse momento assim, realmente não tem muita utilidade. Eu não vejo nenhum tomógrafo que me dê uma resolução que uma parte, um levantamento peripical bem simples, pode mandar para o laboratório. Só peça para eles fazerem as bite wings verticais. Porque quando você pega horizontal, você consegue pegar todos os dedos da mesma maneira. Só que você vai ter aqui, pelo menos, agora a gente tem um nível ósseo, né? A gente tem uma parte de diagnóstico. Só que o diagnóstico radiográfico, como eu falei num vídeo anterior, ele, ele, eu disse que ele está normalmente seis a nove meses atrasado ao nível de inserção que o paciente está na sua cadeira agora. Então, você vai ter que fazer o quê? Um, um periodograma, né? Sim, sim, periodograma. Nós vamos fazer um periodograma. Então, realizando um periodograma, eu vou mostrar agora um vídeo para vocês aí de como fazer esse periodograma. Bom, aqui está um periodograma que nós usamos aqui no Instituto. Eu sei que alguns possuem softwares que fazem esse tipo de periodograma, mas é que eu tenho uma sequência na qual eu aprendi e eu não consegui achar ainda um software aqui no Brasil que faça a sequência que eu faço para fazer um exame. Um periodograma que muitos pensam que é demorado, mas, na verdade, no final do vídeo vocês vão ver eu e o meu assistente fazendo ao vivo um periodograma completo para vocês terem ideia da noção de tempo que se gasta. Então, basicamente, você tem os dentes, certo? Você tem as pontas onde você vai ter que colocar três sondagens por dentes. Mas a primeira coisa que eu digo à minha assistente, e aí ela que vai completar, eu digo, por exemplo, o número de dentes perdidos. Então, o 18 é um dente perdido, eu falo para ela, vamos dizer que o 14 também foi um dente perdido, o 12 está perdido, o 24, o 25, porque aí não tem o 26 e o 28. Vamos tirar bastante aqui. E, nesse momento, eu começo a, isso é a minha metodologia, o meu periodograma do elemento, o primeiro elemento do assistente direito, tá? Eu vou por toda a vestibular, depois eu volto pela lingual do setor superior esquerdo e volto e termino a minha sondagem. Então, por exemplo, eu começo com uma sonda, a gente vai explicar que tipo de sonda você pode usar, e eu começo a falar para a minha assistente. 3, 2, 4, 4, 2, 5, 5, 2, 3. Quando eu já falo esse dente, já está subtendido que eu não estou fazendo a sondagem desse aqui, então você não vai ter uma confusão. Às vezes eu pergunto, como o exame é um exame rápido, em que dente que eu estou? E é muito fácil detectar que eu e a Adriana, minha assistente, a gente está sempre no mesmo elemento, desde que você corte eles do periodograma, tá? E aqui eu tenho, eu tenho aqui mais ou menos um layout de como que se deve colocar os outros tipos de dados. O próximo dado que eu sempre gosto de fazer é com dois cabos, não pode usar o dedo, de mobilidade, e ela vai de 1 a 2 a 3, tá? Então vamos dizer que aqui, por exemplo, aqui tem mobilidade 1, aqui 1, aqui 2, e aqui, por exemplo, um 3, o mesmo elemento, só coloca aqui, tá? Depois a gente passa para a furca, certo? Furca, eu não vejo sangramento, não faço bolinhas no sangramento, depois eu já vou explicar. Então, se eu tiver uma furca, por exemplo, classe 1 na vestibular, é um V, se tiver uma furca classe 2 na mesial, eu coloco um triângulo, a Adriana, coloco um triângulo aberto, e se eu tiver uma furca classe 3, aí eu teria que ter ela um triângulo consolidado, ou seja, vamos dizer que seja da furca média para mesial, tudo bem? Depois disso, a gente vê as recessões, tá? Então as recessões são bem fáceis, eu não sigo as selinhas, eu digo assim, uma recessão, por exemplo, no 13, ela faz um triângulo e coloca 4 milímetros, tá? Porque eu vejo muito a minha parte, é, 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 buco-judival com fotografias, que eu tiro fotos, mas aqui nós temos uma recessão de 3 milímetros, é assim que a gente marca, tudo bem? Depois disso, se você houver, se você quiser colocar na radiografia lesões peripicais, você só faz umas bolinhas assim, e praticamente nós temos agora só os contatos abertos. Os contatos abertos, se tiver contato aberto, o diastema, a gente faz isso. A gente só marca o contato aberto se tiver um chamado Planger Cusp, ou seja, se esse contato, ele tem impactação alimentar, porque o contato, o diastema em si, às vezes não envolve um problema periodontal, mas quando tem impactação alimentar, sim. Então, basicamente, esse é o panorama de fazer um periograma completo, aqui tá a parte inferior, e no final do vídeo, novamente, vocês vão ver como a gente faz na parte dinâmica na clínica. Então, depois de pronto, eu quero que o Henrique aí explicasse, eu tenho, talvez o Henrique tenha, a gente tem clínicas diferentes, a gente tem essa parte unida aqui no Instituto, e explicar, assim, o que foi feito, né? É, o importante do periograma é que, independente da forma como ele seja, cada um se adapta melhor com o tipo de periograma, tá acostumado a usar um periograma X ou Y, mas o importante é que ele tem essas informações aqui. Então, primeiro, a gente vê sempre, né, a importantíssima data, sempre presente no exame que você fez, porque esse é o teu acompanhamento da primeira consulta, depois do tratamento, pra você se encontrar exatamente em que momento aquele paciente se encontra. Então, a data no periograma é fundamental. E depois a gente observa, né, as sondagens, então, utilizando, como vocês viram no vídeo, utilizando uma sonda, a gente vai falar sobre as sondas mais pra frente também, mas de forma sistemática. Então, você faz uma sondagem... São seis pontos por dente. São seis pontos por dente, exatamente. Aí, no final do vídeo, eu preparei uma dinâmica de eu fazer um exame periodontal, pra vocês entenderem que talvez isso seja cansativo. Aí, todo mundo tem essa... Esse é o mito do periograma. Cansativo, demorado. Pra quê? É melhor fazer na radiografia. Só que a academia americana e europeia não considera... É nível de inserção, certo? E, por exemplo, se você vai fazer um DSD, é um caso que envolve bastante diagnóstico e tratamento, é demorado do mesmo jeito, tá? Sim, sim. E vocês vão ficar surpresos até com quão rápido você faz esse exame, né? Só lembrando que a radiografia tem um papel importante, sim, mas o diagnóstico que a gente traça pro paciente, ele é realmente via periograma. A radiografia, ela tem um papel auxiliar no diagnóstico, que não é a ferramenta principal, né? É, como é com a nova classificação de Cairo, que fala um pouco sobre perda óssea, tá? Então, assim, a dica que eu vou dar é essa, aí o Henrique fala o que ele acha melhor do que ele usa na clínica dele. Ok. Eu, você tem a sonda de Michigan pra usar, que... Não tem que ser de Michigan, né? Não, mas é porque eu comprei um monte de sonda de Michigan, né? Mas você tem que ter a mesma sonda em todos os kits, em todos os exames, a mesma sonda. Então, quando você quiser fazer perda óssea, e se tiver sondas, compre 10 de marca boa, né? Sim, sim. Eu vou pra, o quê? Rio Freire, talvez a Eagle. Eagle também, né? Mas ir pro material de qualidade, tá? Isso é barato perto da perda óssea que você vai fazer, tá? A Michigan, eu vejo uma parte boa dela, que ela é escalonada. Agora, eu acredito que a gente, o Henrique, a gente conversa sempre, ele usa a UNC, né? Eu uso mais a UNC, da North Carolina, né? Mas isso também eu vejo que é um pouco de resquício, um pouco de herança da época da faculdade, sabe? Nas graduações aqui no Brasil, a enorme maioria, pelo menos dos cursos que eu conheço, recomendam nas listas de materiais a UNC. Mas ao longo do tempo você vai, hoje em dia eu tô muito acostumado com a 3, 6, 9, 12. Né? As duas pra mim funcionam muito bem. E a gente discutiu até sobre o implante odontia, né? Ah, sim. Imagine você, qual a diferença dessas 3, 6, 9, 12 ou a Michigan 3, 6, 8, 11? É porque é muito rápido a leitura, certo? Imagine vocês da implante odontia, se vocês tivessem uma marcação, que é da North Carolina, que é de 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, até 15 milímetros pra poder realizar o implante. Você tem que ter a certeza em qual, sempre em qual linha tá se passando pra você ter uma ideia, apesar de ela ter uma marcação do 4 pro 5, e não lembro se é 9 pra 10 mais escura, mas ela é mais difícil da leitura em cada sondagem. Você vê até que a Michigan parece uma broca de implante, né? Em relação à sonda da direita aqui, essa sonda aqui, o Henrique pode explicar pra que serve ela aí? É, a sonda RU da Organização Mundial da Saúde, né? Ela foi desenhada inicialmente mais com propósito pra diagnóstico em estudos epidemiológicos. Então... Estudos grandes, né? Estudos enormes, que você vai... O mesmo operador, às vezes, verifica 15, 20 pacientes no mesmo dia, né? Então, é uma sonda mais pra fins epidemiológicos. E alguns dentistas clínicos, às vezes, eu também gosto disso, na ponta, bem na ponta dessa sonda RU, tem uma bolinha, uma esfera. E ela, às vezes, é útil pra você conseguir fazer a detecção da junção de semento de esmalte. Então, aquela pequena depressãozinha que acontece no término de esmalte, às vezes, é bem detectável com essa... Bem legal. Apesar de eu ter... Eu até desconhecia essa informação, mas a RU é assim, é a história natural da doença hiperdontal. Eles avaliaram, assim, 400 pacientes. Sim. É só pra ver se tem leve, moderada ou uma sondagem severa. É bem simples, ela não é tão sofisticada como as outras sondas, tá? Agora, assim, alguns tipos de sondas que o Rick compartilha comigo, que acho que não vale a pena investir, sabe? São essas sondas, eu não quero dizer que são de má qualidade, elas simplesmente não têm poder de penetração exata, sabe? Então, quando você usa uma sonda quadrada dessa, assim, eu não recomendo comprar. Não investir nas sondas mais baratas, né? E até a sonda de... eu acho que de implante é horrível também. A sonda de teflon, né? Ela é muito espessa, né? Ela é muito grande. Realmente. Ela deveria ter a mesma delicadeza da Michigan, da ONC, enfim, de boa qualidade. E o problema dela não é ser teflon, né? O problema dela é que, geralmente, ela é mais espessa do que essas metálicas, né? O acabamento dela é pior. E aí, eu vou entrar na ciência. Se você não usar... se você tiver uma mudança de um milímetro entre um periograma e outro, isso é chamado erro. Pode ser por tipo de sonda. Se você usar, por exemplo, uma de teflon e uma Michigan, você vai ter sondagens completamente diferentes. Uma é mais espessa e a outra não é. Por isso que a gente usa a mesma. A pressão que você usou entre esses três meses, ou sei lá, seis meses, foi a mesma? A angulação foi a mesma? O Liss Gardner mostrou que o tecido é inflamatório. Se ele estiver inflamado, você tem um pouquinho mais de sondagem. Então, quando você vê um periograma saindo de quatro para cinco, você não pode... Isso é ciência. É chamado threshold, que não é a periode de inserção. A partir de dois milímetros, aí a gente começa já a desconfiar que a doença está se progredindo, né? Você até falou, partindo para a ciência, geralmente os estudos... Geralmente não, obrigatoriamente um estudo de qualidade vai fazer com que todos os operadores sejam calibrados. Ou seja, vai ter... Entre e intra. Isso, perfeito. Exatamente. Ele tem que ser calibrado quanto a ele mesmo e quanto aos outros operadores do estudo. Isso. Tá? E a calibração de vocês vai acontecer na clínica, né? Sim, sim. Então, aqui são alguns instrumentos que a gente usa que eu adorava Neighbors. É 3, 6, 9, 12, né? Mas essa Modify Neighbors também da Heafree, ela é muito mais... Eu acho... Na minha opinião, ela é muito mais efetiva. Por quê? Porque a classificação de furca é ou a entrada ou parcialmente é a entrada, que é a classe 2, e a 3 é a ultrapassa. E o glicoma tem a 4, que é a exposta. Sim. Então, você não quer saber se tem 3, ou 6, ou 9. E essa sonda de Neighbors modificada, ela é mais macia. Então, se você sentir a furca, é 1, né? Se você entrar mais na furca e não ultrapassar, é a 2. E se passar, é 3. Por que a gente fala isso? A 1, normalmente a gente faz só uma osteoplastia, né? A 2, rasa, a gente tem fundamento de regeneração. Sim. E 2, profunda. Ou 3, não há necessidade de regeneração, não tem como, não é previsível. E a 11, 126, a sonda, o Henrique pode falar sobre ela, que eu também gosto muito também. É, eu gosto muito dela. Eu também comecei, eu descobri ela depois, mais pra frente, não foi já depois da graduação, eu comecei a usar ela mais tarde, mas ela é muito útil pra identificação de pontos ainda que tenha um cálculo subgendival. Então, ela é bem delicada, bem fina, e você consegue fazer essa sondagem da raiz e determinar se a região tá lisa, se foi bem raspada ou não, né? É, e é a sonda. Se você tentar usar uma sonda normal, ela, você não vai... Não é a mesma precisão, né? É, a sensibilidade dela, não é, né? Exato. Então, aqui, você fez o teu perograma, você tem todas as sondagens, tal, já sabe como fazer mobilidade, já foi mostrado no vídeo. Essa, na verdade, é uma ferramenta que esse cara trouxe aqui pra clínica, né? Então, ele que vai ter que falar sobre isso. Essa ferramenta é muito legal, ela é principalmente pra quem não é periodontista, mas que faz periodontia no consultório, porque ela traz... Vocês conseguem acessar essa ferramenta nesse link que tá aí em cima, e ela traz não apenas os dados do perograma, mas ela também traz essa avaliação de risco periodontal. E essa avaliação aqui vai estar muito relacionada com a forma como você vai tratar esse paciente, a periodicidade que você vai dar pros tratamentos do paciente. Então, aqui, ela leva outros fatores em consideração, não só o perograma, aquilo que a gente consegue ver na radiografia. Então, por exemplo, se o paciente tem alguma outra condição sistêmica ou não, por exemplo, tabagismo, isso vai aumentar o risco dele e isso vai ser demonstrado nesse gráfico aqui. Tendo o risco aumentado, consequentemente, você vai ter que chamar ele de forma mais frequente, você vai ter que ter uma atenção diferente pra esse paciente. É, e eu, através dessa dica, por isso que é bom trazer jovens junto, né, que eu digo agora, eu aprendo com os idosos, meus professores são idosos, eu já tô chegando lá, e com os jovens também. Mas eu faço nos meus pacientes, porque é muito legal, você fala que é a Universidade de Bern, primeiro que é Nicholas Lang, tá lá, né, e ele te imprime, assim, ó, a cada quatro meses você vai ter que ver esse paciente, a cada três meses. É muito bacana pro paciente entender, você pode imprimir, né? Exato, exatamente. Esse é o ponto, talvez um dos pontos mais legais, assim, dessa ferramenta. Você imprime esse exame e você entrega pro teu paciente. Isso, consequentemente, aumenta o compliance, que também a gente vai falar um pouco mais daqui pra frente, mas vai aumentar o comprometimento do teu paciente. Ele vai estar vendo ali por que ele tem maior risco, por que ele tem que voltar daqui a três, não daqui a seis meses, né, então é uma ferramenta muito legal. Legal. Então, aqui, bom, é só o periograma, que é aqui que a gente vai mostrar. Então, assim, só pra ter, agora eu vou falar muito rápido o que a academia americana pede. É idade, porque você tem que ver a quantidade de perda de inserção através da idade. Se eu tiver cinco milímetros num paciente de setenta anos, é bem diferente de um paciente de dezoito, tá? Então, isso é isso que você tem que balançar. Eles perdem peso, pressão sanguínea, perdem qualquer tipo de fatores de risco ou indicadores de risco, cigarro, ter alergia, medicações. E você também vê que, nesse caso, nesse paciente, ele tinha um histórico de diabetes e tinha muitas bolsas com pus. Então, a gente fez um exame de glicemia e não pode fazer um tratamento periodontal com um paciente diabético, por exemplo, descompensado. E a gente só trata, né, clínicos, ASA, se vocês quiserem, Academy Society of Necesiology, só a classe 1 e 2, né, a 3, a 3, daí seria já nível hospitalar e tem toda essa classificação que a gente não vai colocar aí, tá? Então, só a título de... Mas ele fala, assim, que a minha doença periodontal voltou. Foi assim que ele chegou lá. Essa é a queixa dele, né? E essa é uma queixa comum, né? Nossa, sim. Talvez uma das mais comuns, né, é receber pacientes que já receberam algum tipo de tratamento, mas que voltaram a observar sangramento quando escova, mobilidade dos dentes e que são indicativos de que a doença realmente está voltando ou nunca foi tratada efetivamente, né? Ela está, ela continua acontecendo. Isso é bem comum, né? E por que, né, a gente só vai ver, olha só, esse paciente, eu tratei ele em 2003, eu acho, ou 2, alguma coisa assim, mas ele fez tratamento periodontal em 88, ele foi indicado para um dentista, ele fez duas sessões em 88 e 91, ele fez um acompanhamento meio errádico, tá? E depois ele chegou para mim e falou que a doença periodontal voltou. O problema é o seguinte, se não explicar para o paciente que é um fator imunológico a doença, o paciente vai achar que fez raspagem, fez cirurgia e está curado. E esse é o maior problema que a gente vê quando a gente não é periodontista, né? Faz raspagem, faz regeneração, não é assim. E também tem aquilo, você retirar os dentes desse paciente periodontal e colocar implantes, esse sistema imunológico é igual. Aí nós temos que tratar periplantite, depois eu vou contar uma história para vocês. E periplantite, eu não conheço tratamento de periplantite efetiva. Não, como a gente nem se compara com o que a gente conhece sobre o tratamento de periodontite. Não é nem... Já, vamos lá então. A gente vê... Não se faz evidenciamento de placa, isso é coisa de faculdade, tá? Desculpe falar, mas não se faz. E se o paciente está bem ou está mal? Eu sei que tem o O'Leary, que é o... Eu uso o Modify O'Leary, mas eu acho muito... Ela é pedagógica, né? Exatamente. Ela é pedagógica. Eu vejo se o paciente está bem, né? Em relação a Plunger Cusp e Frêmitus, são as únicas partes na oclusão que você tem que ver. Plunger Cusp é quando você tem uma cúspide fazendo impactação alimentar no elemento, vamos dizer, na parte interproximal dos dentes antagonistas, né? Perfeito. Isso pode causar aumento de bolsa e aumento de... Então, tem que fazer um ajuste oclusal. Você tem que remover essa Plunger Cusp. E o Frêmitus, aí... Eu não sei a tua opinião, o Frêmitus é... Ele é... Ele vai estar no exame lá. Ele é a mobilidade em função. É. Se são considerados trauma de oclusão, tem que fazer. Sim. E acho que é por isso que a peridontia está muito ligada a fazer ajuste oclusal, né? Sim. Até terapia, por exemplo, de regeneração tecidual guiada, se o dedo está com mobilidade através de função, ele não vai responder. Tem estudo do Tint mostrando que ele responde muito pior do que se você fizer o ajuste, tá? Então, tem que dar uma olhada nisso, tá? Em relação à restauração, aqui foi a título do exame, tá? Mas não adianta você começar uma raspagem com esse tipo de... Então, não necessariamente a fase higiênica, a gente fala, não começa ainda com uma raspagem. Às vezes você tem ali... Tem que fazer uma... Tem o sistema EVA que faz até a raspagem. Ou melhorar essas instalações, retenções, ou cáries. Coisas que vão fazer com que fique etilogia depois da tua raspagem. Extrações são feitas. Então, tem a fase higiênica que a gente vai chegar na raspagem. Ela é muito específica e não é só peridontal, não. Aqui no Brasil, a gente chama essa fase de adaptação do meio. Esse é o nome mais costumeiro aqui, né? Adaptação do meio. É mesmo? Por isso que tem um jovem aqui na equipe. Então, por exemplo, olha só. O Nicholas Lang, o Nicholas Lang, todo mundo conhece. Eu tive a felicidade até de escrever o artigo que... Com ele, ele é formado em Michigan. Ele fez um sibérico em Michigan. E eu fiz um... Sibérico ia ficar seis meses dando aula pra gente lá. E nosso diretor foi pra Berna. E ele deu a ideia de eu fazer o protocolo de carga inediata. Ele lá em 2001, né? Só que o que a gente quer falar de restauração. Restauração, assim, hoje... Eu acho legal os estudos antigos, porque acho que hoje não passaria no conjunto de cometer ética. Sabe? Os estudos clássicos... Eu tenho uma biblioteca de estudos clássicos. É porque eles podiam fazer quase qualquer coisa. Aqui eles pegaram alunos e eles colocaram, de um lado da boca, restaurações com excesso e, de outro lado, sem excesso. Depois fizeram um crossover e trocaram a que não tinha excesso com excesso e entenderam, né? E depois ele avaliou mudança em microbiota, mudança em attachment levels, mudança que esses excessos, eles têm que ser retirados realmente iminentemente no início. Isso aí tem a... Eu esqueci de colocar... É Leng... Acho que em 1983. Depois, se quiserem, eu passo essa parte. E a recessão que todo mundo fala, né? Porque o Mucos de Nival agora é só recessão. É praticamente a última parte que você vê. Você tem que tratar a primeira doença para depois você falar. E a gente fala em milímetros. A gente não fala em Miller classe 1, Cairo tipo 1. A gente fala em milímetros. E aí você pode até explicar para os nossos colegas aí por quê. É, essas classificações estão muito voltadas para o prognóstico. Aquilo que você pode esperar daquele recobrimento, né? E tem... Não vamos entrar no mérito hoje, mas tem uma série de fatores a serem avaliados, considerados. Qual é a condição daquela papila, como é o tecido ao redor do dente, etc. Mas como você falou, isso é uma etapa muito final do tratamento. Ela faz parte do tratamento periodontal, mas não faz o menor sentido você pensar nisso enquanto o teu paciente ainda tem uma doença periodontal ativa na boca, né? Isso realmente é para o final desse momento, né? E é claro que se eu tenho 5 milímetros de bolsa e 3 milímetros de recessão, esse dente perdeu 8 milímetros de inserção. Então, basicamente... É, essa relação talvez seja mais interessante as recessões nesse momento para fins diagnósticos, né? Exatamente. Então, saber associar a recessão com o que você também viu na sondagem, né? Isso é importante mesmo. Tá? E aí, esse paciente não precisa apresentar no exame o periograma, mas ele tinha 3 a 8 milímetros por todos os 4 quadrantes. A mobilidade, ele teve classe 1, vai de 1 a 3, né? Sendo que 1 é bem subjetivo. É, é. O importante é usar dois cabos... Eu uso o cabo da minha sonda periodontal e do meu espelho, que está na mão. É essa maneira que você vê mobilidade, tá? E mobilidade tem dois fatores, né? Que a gente tem que ver. O 1, qual a tua opinião, por exemplo, se tem um dente com mobilidade e periodonto reduzido? É, o periodonto reduzido, naturalmente, pode trazer um aumento nessa mobilidade. Mas eu tenho que ver se essa é uma mobilidade patogênica ou patológica, enfim, ou se ela é mais fisiológica, né? Se ela é decorrente de um periodonto reduzido, ela pesa nessa equação. Mas não é o mesmo peso de um dente que, a princípio, ainda você não teve a perda, mas ele já tem uma mobilidade patológica, né? É, e tem que só considerar o fremitos, né? Sim. Porque você tem o dente móvel, tá? E quando você bate, ele está estável, com menos exceção, ele vai ter o dente com mobilidade. Então, eu acho que está tendo muitas razões para se extrair o dente. Ah, esse dente está com 5, 6 milímetros, está com mobilidade, o que é plausível, está com mobilidade, não tem menos, ele só está com o periodonto reduzido, tá? São sequelas da doença, né? A doença está tratada, mas... E as furcas e as classes, né? Mas a gente vai falar mais sobre quão difícil é raspar, né? Então, aqui, Bowers, né? Bowers, 79, estudo clássico, mostrando que só 58% das curetas, elas têm a espessura o suficiente para entrar totalmente na furca, né? E a gente tem que estudar mesmo a cimentação da ciência da periodontia. Que, por exemplo, Bowers, ele fez a anatomia dos molares, dos primeiros molares, maxilar e mandibular. E mostrou que nos mandibulares, quase 100% ali na parte de dentro tem concavidades. E eu não vou falar mais sobre isso. Se você tem ainda concavidades dentro da furca, a única maneira, se você tiver doença, é fazer a fase inicial e raspar e você vai ter que abrir para limpar essa furca. Não tem como limpar uma furca, por mais que você tente, sem fazer um retalho. Então, você vê furca classe 2, classe 3, você sabe que você vai ter que fazer a raspagem e esse paciente vai passar por cirurgia, né? Mais ou menos isso, né? Aí vem com o diagnóstico, não vou passar muito, mas tudo que a gente falou sobre o diagnóstico e tal. Tem que falar da etiologia, aí que a gente fala que a placa num paciente suscetível à doença, são 8% pessoal que tem suscetibilidade de doença severa. Isso vem dos estudos aí da doença natural da, que hoje, o estudo de Sri Lanka, né? Do Low, né? Sim. Que a gente nunca vai poder fazer. Ou seja, ficar avaliando os pacientes como a doença se... Nesse caso, o fator era o cigarro, tentar fazer o paciente parar de fumar, se o paciente é diabético, tratar diabetes e por aí assim vai. E outro, nesse caso, foi em general, também apinhamento, tem uma relação com mais... Com mais... Perda de inserção. Perda de inserção e a proximidade, né? Ah, prognóstico, né? Acho que prognóstico, a gente vai falar do... O que vocês querem saber é o que a gente não sabe. É. É o que vai acontecer. Mas uma coisa, a gente pode ter falado com certeza, né? Falar do estudo do Maguire, né? Sim, sim. Aí eu... Tem dois resultados muito interessantes. Dá uma explicada pra eles aí. É. O Maguire tem dois resultados bem interessantes, né? O primeiro deles é que... Talvez o mais interessante de todos é que ele observou o que aconteceu. Ele fazia... Ele observava o prognóstico 5 e 10 anos antes do tratamento. E depois ele comparava como foi o prognóstico dado pra aquele paciente 5 e 10 anos depois do tratamento já realizado. E o resultado mais interessante é que ele concluiu que a gente é pessimista em relação à manutenção dos dentes em boca, né? É. Primeiro ele fala que a gente erra, tá? Que prognóstico... Ah, isso. Prognóstico... A gente erra o prognóstico. Mas aí, o mais legal é que o pé de notícia que tem mais desejo de manter um dente em boca ainda é pessimista. É. Né? E aí vem aquela... Por exemplo, o grau 4, gente, de hoje da nova classificação é 0,25 milímetros de perda óssea ano. É muito crônico, é muito assim. E eu falo e sempre vê o tratamento reverso, né? Vê quanto de dente. Por exemplo, eu não consegui entender um canino com uma bolsa de 10, tem uma raiz de 23 milímetros, né? E ele tem uma inserção ainda de... De o quê? De... De 13. De quase... De 10, de 13. Um implante de 13 é ótimo, né? Sim, eu posso. Aí, esse dente é extraído e pro mesmo clínico que defende colocar mini implantes de 5 milímetros da Strauman... É, falta... Não bate, né? Eu gosto muito mais de 5 a 6 milímetros de inserção de periodontal que eu consigo tratar do que colocar um mini implante, né? Então, mais ou menos por aí vai o prognóstico, tá? A parte sistêmica, a gente fez... Eu fiz a análise de glicose, tá? E a gente pede o paciente parar de fumar, mas a gente sabe que isso é bem difícil, tá? Esse paciente não era diabético, né? Não era, não. A gente até aqui, ó... Estou mostrando aqui agora, aqui, ó... Que a gente fez o teste, tá? O nome faz toda essa parte da placa. Como eu falei, às vezes tem que ter dentística e prótese pra tirar todos aqueles problemas. O ajuste oclusal, isso vem antes. E aí, que sim, vem o famoso scan and rule planning, né? Que é a raspagem de desenvolvimento radicular que o pessoal, nossa, teme, demora demais e paga de menos, né? A gente tem uma... Talvez uma ideia diferente, né? Uma abordagem diferente, né? Mas a gente sabe que, gente, você tem que fazer uma raspagem, depois essa raspagem, como a gente falou, a fase que depois se faz a adequação no meio... Isso. Eu tenho que me modernizar, você vai fazer um novo periograma em 4 a 6 semanas, tá? Pra daí você ver. Então, eu vou mostrar pra vocês raspando aqui. Tem que saber essa... Isso é um divisor de água. Tem estudo, sim, que é tão gritante, sim, que o Stanball é considerado um estudo clássico, muito clássico. E uma vez eu fui até criticado por um grande periodontista, em um café, que eu me baseava muito em estudo, né? Que estudava fora, estudava muito estudo e a gente tinha pouca experiência clínica, né? Eu acho, sim, eu acho que ser um bom clínico tem que ser, né? Se agregar muita ciência em cima é uma coisa muito poderosa. Sim. Não pode desmerecer nem um nem nem o outro, né? A junção dessas duas, acho que é legal. Sim. Mas se a gente for, vamos lá no pontinho aqui, ó. Aqui ele mostrou dois números que são famosíssimos. É chamado eficiência da cureta. Quanto que se tira, assim, quase, vamos dizer, 100%. É só 3.73 milímetros de profundidade. Isso quer dizer que, a partir disso, você deixa a cálcula lá embaixo. Você tem um 4, 6, 5, 6, 7, 8. Em maior ou menor quantidade, mas você não consegue raspar a totalidade daquela raiz. E vamos pro pior, né? Que de todos os dentes que ele avaliou, o limite, ou seja, o alcance maior que ele observou foi 5.52. Então, se você tem um dente com uma raspada, com uma bolsa de 8, por exemplo, não vai chegar nem perto de raspada lá embaixo, certo? Por isso que eles vão pra fase cirúrgica. Aí você pergunta, mas por que já não vai pra fase cirúrgica, Vinícius? Qual a tua opinião aí desse caso? É, a fase cirúrgica não é pra todo paciente, né? Esse é o ponto. A gente precisa adequar, mesmo que ele seja um paciente que você, pelas sondagens, percebe que ele pode ser um paciente pra cirurgia, você tem que ver como ele vai reagir às primeiras etapas do tratamento pra efetivamente mandar ele pra uma etapa cirúrgica ou não. É, falando de isso, de linde, que raspar a paciente, raspar, desculpa, operar a paciente com controle de placa pobre causa detrimento de insensão no paciente, ou seja, o caso piora, não melhora, né? Então, essa fase, a gente fala isso, tá? Eu faço, numa sessão, eu uso o método belga, que é chamado full mouth disinfection. Você pode fazer em quadrantes, eu não sei como você gosta de fazer. É, aí a gente já, são opções diferentes, né, de clínica. Eu já não faço full mouth, eu faço mais a raspagem por cestantes, mas geralmente eu consigo fazer pelo menos três cestantes, que seria ou uma axila inteira ou uma mandíbula inteira, quando o paciente tem problema em todas as cestantes, mas eu não costumo por falta de, por experiência própria, assim, eu não faço full mouth, mas eu faço por cestantes mesmo, né? Então, e isso não tem diferença nenhuma. O que a gente achava, inicialmente, é que você raspava o primeiro quadrante e ele seria infectado pelos outros que você não raspou. Hoje, a gente sabe que é diferente. Uma conversa com o William Genove, ele mostra que, até tem os tubos socrânios, que ele diz que quanto mais você vai abaixando a carga bacteriana, a que não foi tratada vai melhorando. E não é a infectada que afeta a desinfectada. Eu faço a full mouth por termos de tempo. Primeiro que, eu coloquei alguns estudos, gente, muita gente estudou isso. O que que acontece com a raspagem, tá? Michigan, tem que colocar em primeiro lugar, os suecos, Minnesota, Lomalida, Arizona, aqui estão todas as literaturas pra vocês, se quiserem avaliar, mas o que acontece? Se raspar a bolsa rasa, você perde inserção. Ou seja, você vai perder inserção de dente. Então, quando você tem um periograma... É, bolsa rasa, é importante ver aqui o que é uma bolsa rasa pra pério, né? Então, até 3mm você tá falando de uma bolsa rasa. Então, quando você vai passar uma cureta, muito dessa boca, quando é fumar o desinfesto, são bolsa rasa. E você passa uma taça de borracha ali. Talvez, se tiver um cabuzinho, passar um ultrassom, acabou. Você não vai raspar todas as áreas. Aí que começa a ficar mais simples a raspagem como um instrumento. Em bolsas médias, tem pouco ganho de inserção. E em bolsas profundos, não tem ganho nenhum. Mas, o paciente, você vê uma melhora na inflamação. E a carga bacteriana, esse que é a vantagem da raspagem. A carga bacteriana, ela diminui, tá? Ele passa a ser deita pronto pra uma cirurgia, porque o sistema mostra que a gente deixa a coisa lá, se for maior, mais que 5mm, tá? Então, só uma pessoa que eu tive a nossa, eu acho que eu fui abençoado, sabe? Que eu me formei em início, que fui trabalhar na Universidade de Missouri, e eu tava substituindo o escritório de uma pessoa que tava se aposentando, que é o Charles Cobb. Ele voltou até a fazer algumas pesquisas comigo, e foi um momento muito legal. E eu não sabia, mesmo estudando toda a literatura, que Cobb é o cara em laser. Ele tem 200 aplicações em laser, com raspagem. E ele pegava no âmbulo e fala, Gapsky, it doesn't have that all. Não ajuda. A gente teve um estudo que tem um bio-laser, que era uma soma perivontal, que é laser, que é ponta laser. Aí a gente começou a fazer o estudo. Ele vinha na clínica lá. E a gente, era um caso que ia extrair os dentes. Aí a gente tirava, botava a eletromicroscopia, bactéria pra tudo que eu abro. Até que quando a gente assinou um, que a gente ia publicar, normalmente se faz isso, você, devendo o resultado, você publica, eles retiraram o equipamento no meio da nossa pesquisa. Então, um abração pro Charles aí, até mostrar aqui, me exibir um pouco, que eu tive ali um estudo na General Peridontology, que a gente viu que usar tubulosidade pra osso não serve pra nada, é praticamente fat tissue ali. E a gente também fez uma, naquela época era muito cedo, mas já fez um review bem alto, o que significava já o fator cardiovascular e AVC com a doença superdontal. Então, é uma pessoa espetacular. Uma nova, um novo grande cara, o Ian Lindy, que mostrou que se você raspar, ele fez um gráfico onde tem o benefício da raspagem e o benefício de fazer cirurgia. Da raspagem 2.9 a menos, você vai perder a extensão. E 4.2 pra mais profundo, você tem que fazer uma cirurgia. E aí, o que você vai comentar, né? A gente estava comentando antes do vídeo justamente isso, como as coisas conversam uma com a outra, como esses estudos se encaixam. Então, a gente viu lá no anterior, a gente viu o quê? A capacidade máxima de raspagem, digamos, de tirar 100% de etiologia daquela determinada bolsa, a máxima é até 5 ponto alguma coisa, né? 5.2. É, 5.2, eu acho. E aqui a gente está vendo o quê? Que o Lindy encontrou que bolsas a partir de 4,2, mas podemos tranquilamente redondar pra 5, porque isso é uma média, né? Essas bolsas começam a se beneficiar de raspagens abertas, de cirurgias periodontais, né? Então, o 5 bate, não é à toa. Tem muita ciência por trás, né? Os estudos conversam perfeitamente. Isso, eu falo que a periodontia é de concreto. Isso é base de concreto que vai fazer você ser um periodontista sabendo ciência, né? E aí, perguntar pro mais velhinho aqui. Você sabe de cabeça os anos desses estudos? O Lindy foi 82, 82, 83. Tá. Stenbohr foi 81. Então, era o momento que isso se estudava e se... É, exato. É, é. É o momento em que isso estava sendo levantado. É, é isso. É, né? Então, até tem uma história, assim, que o Henrique sabe. A gente tinha um sorteio do nosso diretor lá, de que quando vinha um professor externo, era sorteado a quem ia buscar ele no aeroporto, né? E o Lindy e o Lang iam vir em voos diferentes e quando pegaram a ficha que ia buscar, eu tinha um carro de 500 dólares. Assim, um carro que... Ah, Ricardo, você vai pegar o Lindy, né? E são 30 milhas entre a... Aí eu falei, meu Deus. Eu até fui falar ao diretor, eu não tenho o meu carro, né? Bom, encurtando a história, ele chegou uma pessoa super simpática e tal, e ele veio conversando na raiva aí comigo, ele falou assim, Ricardo, isso foi em 2001. Ele falou assim, a implanta de um tia, ela vai acabar quase com a péria de um tia. Mas pouco deles sabem de que o fator genético do paciente vai transformar em 20 anos numa doença chamada péria implantite. E aquilo ficou no meu ouvido, assim, foi só uma coisa. E eu adotei isso ouvindo de um Lindy no banco nojento do meu carro. Uma frase dessa... Profética, quase. É profética, né? É um caso que a gente não pode falar. Então, aqui a gente vê a bolsa de novo, o biopin, o que a gente fala, o sangramento, ele não é interessante individual. Isso vem no vídeo anterior, eu coloco no link, que... Individual no sentido de sítio a sítio por dentro. Sítio a sítio, não quer dizer que está ativo. Isso não é tão relevante, é. Aí você sabe, né? A classificação é um didlang, né? Que são... Mais que 30% ou menos que 30% de toda a boca. Isso é um dado mais concreto para você avaliar sangramento na sondagem. Então, meu querido, você não precisa ficar perdendo tempo de ver o quanto sangramento, uma bolinha vermelha em cada... Não, você vê se tem... Você vê se subjetivamente está sangrando mais que 30% ou menos que 30%. Até porque, Ricardo, às vezes você começa a observar um sangramento um pouco tardio, né? É. Você faz a sondagem na boca toda e quando você começou a sondagem lá no 17, no 18, que geralmente é o primeiro didangue que você começa a sondar, você não observou sangramento. Mas quando você terminou lá no 48%, você viu, opa, nossa, aqui está sangrando sim. Então, aí sim você vê que o sangramento é mais relevante quando você vê a boca toda, né? Não sítio ou sítio. É, exatamente. E 30% é o fato que o Leng demonstrou que eles estão ainda num processo mais, estatisticamente maior de estar em atividade de perda óssea. Muito pequena. 0,01 a 0,25 anos. Mas aí vem mais um dado para vocês implementarem a fase cirúrgica, né? Então, aqui é como terminou a fase higiênica, tá? O paciente foi, foi feito as instaurações, ele não tinha nenhum... A plunder cusp foi ajustada. Nem uma extra, né? É, que esse aqui é tipo de plunder cusp, é uma cúspide que entra, tá? Foi ajustado. Então, você veja. E aí você vê que o paciente está indo bem, tá? Está indo bem, você faz o pariperograma, tem bolsas profundas em quase... foram em três quadrantes, né? Agora, quando falo em bolsa de cirurgia, não preciso continuar, são cinco meses ou mais. E a gente... E eu falei que ia fazer uma redução de bolsa, né? Na verdade, eu fiz uma redução de bolsa e o ídimo modificado. Mas vamos mostrar as três cirurgias, que nós estamos terminando, que é quão fácil é fazer essas cirurgias, né? Então, o primeiro foi o ídimo modificado em 1918, tá? O Henrique pode explicar, né? Qual que é a função de você fazer isso, né? É, existe uma certa... São fases, né? Da literatura, gente. A gente vê que antigamente eles prezavam ainda por remover um colar desse tecido que estava inflamado ou que faz parte dessa bolsa, com a intenção de diminuir a bolsa, né? Então, é uma bolsa de 7 milímetros... E que estava infectado, né? E que estava infectado, exatamente. Tinha bactéria lá dentro. Isso não tem bactéria lá dentro. Perfeito, perfeito. E a bactéria está na raiz, né? Exatamente. Então, essa redução hoje em dia já é, às vezes, dispensada, digamos assim. A gente opta, por exemplo, por fazer a incisão intrasulcular para preservar esse tecido o máximo possível. Isso é uma questão de tempo. É, você não vai fazer uma ressecção hoje quando você tem a tecnologia da implanta non-tia e nem fazer umas tectomias. Então, a função é você retirar o resto do cálculo e da placa. Só. É muito simples. Aí você vai usar um endogame. É legal usar um endogame. Complemento. Endogame flapless. É complicado. Se o sistema diz que a gente não consegue curetar e deixa cálculo e placa, você vai começar a usar o endogame flapless em cima de cálculo e placa e você não vai funcionar. Eu falei isso, eu falei para o representante da Strauma no rosto dele. Quando eu falei assim, ah, se não vão desenvolver o endogame flapless, eu infelizmente participei em 1999 com a Marta, só no desenvolvimento desse produto. Sei que ele é ótimo, mas tem que estar a raiz limpa, gente. Não dá para fazer uma raspagem e botar o endogame flapless. Desculpe, mas isso não faz sentido nenhum para mim. E abrir, fechar, limpar e suturar. Aqui eu uso um vicril, um vicril roxo, assim, que aqui não tem. Você pode usar qualquer sutura, pode usar seda, pode usar coisa. Eu estou usando agora Blue M, vamos falar cientificamente, peruado de sódio, né? Que é hidrogênio, que eu gosto de multifilamentado. Eu sou um cara do multifilamentado, não gosto do mono, não gosto de... E com esse produto, vem sem placa nenhuma, que é a grande desvantagem dessas suturas. Depois a gente pode conversar sobre isso, tá? Aí aqui você vai vendo a cicatrização, tá? Aqui é o outro caso, olha só. Mesma coisa. Aqui já fazendo a incisão intrasulcular. Intrasulcular, bem tranquilo. E a gente, na época, a gente tinha a mania... Isso é um estudo de Offenbacher, bem famoso até, que é da Ossio Surgery, de fazer escalopada pela platina para você reduzir a bolsa e o paciente conseguir fazer uma higienização maior em bolsas profundas. Você pode fazer isso, até que porque... Especialmente em... Porque não tem... Não envolve uma área estética, né? É, é... Interproximal, principalmente. Então, você vai lá, você olha só como que fica, tá? O tecido de granulação é extraído. Você abre, deixa bem limpo, tá? Você quer limpar a raiz. Se tiver tecido de granulação aqui, o tecido de granulação não é o local que você quer remover. Porque o tecido de granulação é consequência da raiz infectada. O Lini mostrou aqui, se você não tirar o tecido de granulação, mas raspar bem a raiz, esse tecido de granulação vai ficar saudável. Faz todo sentido, né? Sim, sim. É, o que acontece às vezes na remoção desse tecido é que ele sangra muito, né? Então, você acaba perdendo visibilidade. Exatamente. Então, você remove ele mais pelo transoperatório do que por um quesito biológico. Muito bem, é, muito bem colocado. Então, ali tá feito... A mesma coisa é por lingual, tá? Ó, bem limpinho, agora tá bem limpinho. A regeneração só se faz se tiver parede de 3... Defeitos de 3 paredes, né? Com profundidade de 4 milímetros. Esse Laurel mostrou, eu também já conversou sobre isso, sobre a regeneração. Não adianta ficar colocando osso em defeitos ósseos rasos que você não vai ter sucesso. Em maiores que 4, você só consegue 50% a mais de resolutiva óssea. Então, num paciente desse que tem quase uma... Uma... Uma pernócia horizontal. Horizontal. Você vai manter a saúde nesse dente. Tá? Olha só. Isso aqui é uma estrutura contínua também, é vicryl. Tem vicryl preto lá nos Estados Unidos. Tem várias cores. O branco, quando chegou lá, essa é uma estrutura contínua que a gente usava bastante, tá? Hoje, costumo não usar muito, mas... Ali foi feito a extração em cola plug, da Zimmer, hoje tem os plugs aí da Strauman. Aqui vem a cicatrização depois de 7 dias. Veja como bem documentado. Claro, vai... Você vai ter uma redução em bolsa porque você fez uma... Uma incisão acima. Excisional, né? Exato. E a bolsa rasa ela é mais fácil de manter, né? Exato, sim. É. E daí, terminando o último... Só lembrando ali, é importante que essa... Vou voltar um pouquinho que isso aqui é vista palatina, né? É. Então, você já não teria a mesma abordagem por vestibular hoje em dia, por exemplo. Não, não. A vestibular... Até eu mostrei o vestibular... Quer ver? Olha aqui, ó. Ficou... A altura ficou igual ao de gigantes da dor. Ele desinflamou, né? O tecido desinflamou, tal. E a última cirurgia, terminando o nosso vídeo, depois a gente vai falar só sobre um assunto que é pertinente... Eu não vou continuar, tá? Acesso, acesso, acesso. Você tem que abrir e deixar as raízes limpas. Assim, você vai conseguir... Talvez, se você tiver uma exostose, fazer uma... 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 Uma osteoplastia. É importante fazer, tá? Agora, eu te garanto, se o paciente voltar para a manutenção, ele nunca vai precisar de um implante. Nunca vai precisar de um implante. Eu mostro o caso de vocês com dentes que eu mostrei no vídeo anterior de quatro anos com três milímetros de extensão incisivo. Em quatro anos, três milímetros de extensão, tá? Então, a terapia perontal funciona, não é subjetiva, tá? A implantantia vem quando nós temos a falha desse tratamento, né? E daí nós temos uma peça ortopédica, que é uma peça ortopédica, que foi desenvolvida pela... Vem outros mitos aí, falar de implantantia. O Stroke, que é de Harvard, que fez o implante com cicatrizador, tá? Não foi o Brani Mark. Botel, que descobriu a ligação do titânio com o osso. O Brani Mark foi o que pegou o pai da... Que a gente considera os implantes de raiz mesmo o pai da implantantia. O Stroke, não o Brani Mark. O Brani Mark foi muito inteligente de pegar o melhor material e um desenho de um implante bom. E aí nasceu o implante de um tia. Sim, sim. Então, só mostrando aqui... Outra coisa só, Ricardo, importante, né? Esse lance que a gente entrou, já estamos terminando, mas... Ah, a doença perontal não... Ah, o tratamento não funciona. Aquilo que a gente não falou tanto, mas que já está implícito, já está óbvio aqui pelos outros vídeos também, né? Isso também depende do paciente. Não é uma coisa que você dando o seu melhor e o teu paciente não muda o perfil de escovação, de higienização... E voltar a cada três meses. Diminuição de fatores de risco, etc. Você não pode esperar um resultado positivo, né? Mas lembrar que se o paciente voltar a cada três meses, você consegue parar essa doença. Você consegue, por auxílio profissional, no seu caso, você consegue cessar ela dentro de três meses. Olha, eu... Depois que voltei ao Brasil, tratei 3.670 pacientes com doença peridontal. Eu vi no nosso chart eletrônico. Nós temos 450, não menos, 420 em manutenção. Então, tem um estudo bem legal de... 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 de Antônio, que mostra que mais ou menos 8 a 16% dos pacientes vão ficar... vão aderir. Mas a gente tem que começar a consolidizar ao povo que nem os diabéticos, por exemplo. O diabético sabe que se cuida, senão ele... ele morre. A nossa... a nossa... a nossa falha peridontal, a gente não considera o aumento da bolsa, e sim a perda do dente. Essa é a falha... a falha do peridontista. É quando o dente é extraído, tá? Então, só mostrando... é... quatro anos depois. Olha... olha só, eu vou passar bem rápido, tá? O paciente manteve níveis normais, ó... vindo sempre cada três meses. Aí, se você... como é que você faz? Muito rápido. Você... você vê o teu periograma anterior, você pode fazer... você deve fazer um periograma completo a cada ano, mas não precisa fazer completo a cada três meses, tá? Você vai naquelas bolsas específicas, você sabe que o paciente teve residual, vê se tá ali legal, se não teve aprofundamento, passa um ultrassom lá, passa de coisa... e mantém isso, e o paciente vai ficando cada vez melhor, é impressionante, tá? A gente vai passando aqui só pra você ver o estado dele, e depois, olha só, aquele é um casinho aqui, ó... que o paciente vem pra uma manutenção, passa um ultrassom, tá vendo? No começo de uma inflamação, mas é um paciente em manutenção periodontal, né? E espera que ele continue, né? Não é mais meu paciente, mas que continue nesse esquema. E aqui é mostrar que não tem ganho de osso numa terapia. Ah, sim. Você não quer ter perda. Exato. Se você for se basear, se você for dizer que o teu tratamento teve sucesso esperando o ganho, você nunca vai ter sucesso, provavelmente, né? É, e é nisso que muitas pessoas insistem na periodontia, que ela falha porque ela não regenera. Bom, eu já vou falar sobre, depois a gente vai falar o que que tá surgindo de bioingeria. Que a William Giannobili foi meu mentor e ele hoje é reitor de Harvard. Ele tá fazendo estudos de regeneração periodontal que vai acabar com a implanta do lontia. É o contrário. A periodontia, ela aderiu, ela desenvolveu praticamente toda a literatura, tanto que nos Estados Unidos não existe curso de implantantia aderido a pério, né? E a maioria dos estudos são de periodontistas, né? Agora não. Tem biomateriais, um monte de gente e tal. Mas o futuro a gente vai ser inserção de tooth buds e não uma peça ortopédica. Eu sou implantantista, fui treinado pelo Dr. Carl Misch e gosto, adoro, acho legal. Só que se você falar, eu falo pro meu paciente, você quer fazer essa terapia? Quero, gostei, entendo das manutenções e tal. Você gostaria de receber implante? Opa, claro, muito melhor. Ele fala muito melhor. Eu falo assim, se você tivesse, por exemplo, uma dança na tua mão, você gostaria que eu simplesmente não desse nenhuma chance para a mão natural e colocasse uma mão biônica ou ortopédica? Ele fala não. Um fêmur? Ele fala não. Uma bacia? Ele fala não. Prótese de coluna? Terrível. E a gente fala que implante é melhor que dente. Não consigo entender isso. Isso tem que ser... Não consigo compreender. Isso tem que passar pro paciente, né? É. Eu acho que existe uma força das empresas em cima de nós muito grande na implanta dontia, na qual na pele dontia depende só da nossa dexteridade mesmo. E por isso ela é tão lucrativa, né? E, enfim, é isso. A gente queria mostrar pra vocês como se trata um caso assim, bem completo. Sim. Espero que vocês tenham gostado. E agora no final só vai ter um vídeo. Ah, é verdade. Até mostrei pro Henrique. que eu fiz ontem. Fiz ontem num paciente pra mostrar quão dinâmica é a se fazer o periograma, tá? Então, aqui a gente se despede, Henrique. Valeu, cara. Foi ótimo. Golpério sempre, tá? Somos periodontistas e também implanta notícias, tá? Qualquer pergunta só deixe ela no chat. Valeu. Valeu. Vamos, então, fazer um periograma completo desse menino aqui pra ver como que tá a resposta depois de um ano de tratamento, tá? Tudo bem, Adri? Tudo bem. Dentes perdidos seria 18? Isso. 28? Correto. 38? E o número 48? Diz o vestibular do 27. 4, 2, 17, perdão. 4, 2, 3. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 2. 3, 2, 4. 3, 2, 2, 3, 3, 4. 5, 2, 3, 4, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 3, incrível, 4, 5, 4, 5. Retornando no número 27, 3, 2, 3, 3, 2, 4, 4, 2, 5, 5, 4, 4, 5, 4, 4. Vamos só, pode cuspir tudo por gentileza, pode cuspir, obrigado. 1, 2, 4, e 4, 3, 5, tá? Morde para mim, bate, 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 bate com os dentes, pode bater, pode bater normal assim, mais para trás. Isso, fica batendo. Frêmitos no 11, 21. Isso, mobilidade. Classe 1 no 31. E a caixinha que estava aqui, né, só para, se tirou já, para neighbors. Sem furcas, sem furcas inferiores. Classe 1 na lingual do 36. E é isso. Sem defeitos mucos gengivais. Ensagramento, menos de 30%. Acabou, meu querido. E Acabou, meu querido. Agora, acabou.